Aú, lá de coração, cachorro, lá de coração. É isso que eu tinha pra dizer pra vocês, que eu tô me sentindo um dog hoje. Chega, né? Gente, bom dia! Sejam bem-vindíssimos a mais um vídeo. Eu tô com uma cara inchada, eu tô me sentindo um cachorro, porque eu passei um negócio nos cílios e deu errado. Meu olho é muito sensível, olha aqui. Tá feio, né? Ai, desculpa, mas vai ficar assim. Porque hoje a gente vai testar Unimakeup, 25 de março. Eu trouxe várias coisas legais. Eu quero começar com essa paleta aqui, que é a paleta Mykonos. Gostou, Bob? Mykonos é grego, né? Grego, é grego, Bob. Gente, vocês estão vendo aí os inserts? Olha que lindas cores. Ela tem quatro glitters, sombra cintilante, tem tons mate, maravilhosa. E eu quero falar que a gente voltou com os inserts, tá? Então vocês aproveitem esse vídeo, que tá incrível. Agora vai que vai, né, Bob? No capricho. Se inscreve no canal, galera. A gente tem que bater um milhão, gente, pelo amor de Deus. Um milhão até dezembro. Um milhão até dezembro. A gente fazia os inserts quando a gente morava no apartamento. Sim. A gente parou de fazer, agora voltou com tudo, né, Bob? É, voltamos. Bom, pra fazer os olhos, eu vou usar o Eye Primer da Vizela, na cor 2. Ele é mara. Gente, eu tô fazendo devagarzinho, porque o Bob brigou comigo no último vídeo. Porque eu não mostro as coisas direito. Meio frenética, né, amor? Sim, aí a Bruna tem que ficar dando um monte de rolê pra conseguir mostrar pra vocês. Mas mostra aí direito isso aí que você tá usando. Ó, gente, é esse aqui, ó. Não, fica paradinha. Ó, dá pra ver certinho aí. Beleza. Vendo, o Bob veio aqui e cumpriu o papel dele, porque ele é uma pessoa caprichosa. Obviamente que eu vou começar metendo o dedo 11 no glitter, gente. Olha esse azul, que lindo. Ele é um azul meio... Me lembra aquela paleta da Shein que a gente testou no último vídeo de make? Nossa. E essa paleta aqui, ela tem aquele cheirinho de talco. Mas eu amei as cores de glitter. Ó. É tipo meio leitoso, né? Não é tão vivo assim. Esse azul aqui. Bem bonito. Deixa eu cheirar, valeu? É claro. Tem cheiro de doce, gente. Nossa, cheiro de fraldinha de neném. É. Aquela de shopping, tá ligado? Lencinho. É lencinho, lencinho. E eu gostei dessa daqui, gente, que ela tem uma textura. Eu tô com a impressão de que ela é muito pigmentada. Olha. Eu acho que eu vou usar ela. Vou fazer uma loucura aqui. Vamos fazer uma loucura? Vou começar fazendo um laranjinho aqui pra gente fazer a base dos olhos, né? Gente, eu só gosto de fazer sombra assim. Então eu vou começar com isso aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue tirar essa cara de inchada. Ela esfarela bastante, ó. Eu gosto agora. Agora, no começo, a gente falava, nossa, sombra esfarela e tudo mais. Mas, gente, se a sombra pigmentar e não te cagar toda, tá tudo bem. Então, hoje, eu gosto quando a sombra, ela dá uma esfareladinha, porque ela solta mais no pincel e vem mais sombra pros olhos. Vou fazer um negócio aqui pra tentar disfarçar esse inchado. Olha a pigmentação disso aqui. Gente, eu tô fazendo com o pincel de esfumar. Olha que linda. E ela, ó, você passa assim e ela já fica um bonito esfumado. Nossa, não precisa de muito. Já pronto. Tô quase pronta. Agora, com o pincel assim, ó, gordinho, eu vou pegar esse tom de... Nossa, agora eu tô na dúvida se eu vou usar o rosa ou o amarelo, porque o amarelo também, ele é bem textura. Aham, deixa eu mostrar aqui ali pertinho. Meu Deus, olha esse amarelo. Nossa, vai ser ouro. Sim. Inchalá. Eu acho que eu vou usar os dois. Ô, galera, vai começar a Big Brother, né? É, você lembrou da Carla Dias, né? Ah, vamos nos alienar. Uhul! Eu tô muito feliz que eu comecei a beber. Esse vídeo vai sair quando? Esse vídeo já vai ter saído quando começou o BBB. Vai sair quinta que vem. A gente tá gravando com uma semana de antecedência. Não dá, eu ia falar pra galera chutar aqui e eles acham que vai estar, mas aí já... Ah, vai ser hoje, né? É, vai ser hoje que vai sair. A gente vai usar laranja, rosa e amarelo. Vamos pegar esse rosa aqui. Deixa eu mostrar. O Bob quer mostrar tudo, gente. Vai comentando aí se vocês gostam, assim, com esse frenético do... Assim... Não, eu não tô tão frenético. Modo frenético do Bob. Nossa, olha que rosa lindo. Eu vou aproveitar e pegar com a mão. Olha como ele pigmenta com o dedo, gente. Gente, ele carimba o olho. Oh my God. Gente, eu amo Uni Makeup. É uma marca que, assim, Uni, pode me contratar. Porque, assim, eles são tão bons e eles conseguem ter um preço muito acessível. Só que eu vejo muito pouco a Uni. Eu já falei isso em outros vídeos. Eu vejo pouco eles por aí. E eu acho que eles têm um potencial muito, muito grande de crescer mais. Porque as maquiagens realmente são muito boas. Sim, será que eles têm o foto em um público da 25 mesmo? Amor, eu só encontro a Uni na 25, praticamente. Então, é isso. Às vezes a marca não quer sair. Que nem a Ruby Rose, ela quis. É, a Ruby Rose, ela saiu da... Não é mais uma marca da 25. Eles começaram lá, mas agora a Ruby Rose tá em outro patamar. Sim, mas ela tá na 25 também. Porque algumas lojas ainda compram, mas ela não é reconhecida como uma marca da 25. Sim, mas ela tem uma qualidade boa e um preço bom pra tá na 25 também. Onde, geralmente, os preços são um pouco mais acessíveis, né? Aham. Mas, assim, a Uni tem que investir, gente. Tem que investir em marketing, atingir novas pessoas, né? Sim, porque, gente, a qualidade deles realmente é muito boa. Vocês podem comprar qualquer coisa que vocês vão gostar. Sim, algumas coisas, não sei, né? Mas qualquer coisa, quase qualquer coisa. Vou meter aqui agora o amarelo. Meu, olha pra isso. Parece folha de ouro. Parece. Ele é um amarelo ouro, né? Não é dourado, eu diria um amarelo ouro. Olha que coisa linda. Deixa eu mostrar bem de perto. Fica meio parado. Olha isso, gente. Ele é bem brilhante mesmo. Impressionante. Muito lindo. Nossa, amei. Caraca, Uni. Gente, amei. Amei. Agora eu vou pegar com um pincel pequeno e vou caprichar aqui nesse cantinho. Eu não tô fazendo nada demais. Vocês viram que eu passei com o dedo. Dei uma esfumadinha com laranja ali na ponta. E temos uma sombra bonita, sabe? Imagina se eu caprichasse. Sim, essa combinação de rosa com dourado fica bom, né? Fica. Fica. É o laranja, o rosa e o amarelo. Ou uma coisa meio fogueira, né? Não sei. Aí agora eu vou dar uma arrumada aqui, ó. Achei essa paleta incrível. Mas a escolha de cores eu não achei tão legal. Por exemplo, eu achei alguns tons muito, muito parecidos. Olha esse aqui. Esse aqui vocês podem usar junto e tal, mas vocês entendem o que eu tô falando? Faltou uma graça. Isso aqui é muito parecido. Ó, tá vendo? O que você achou, Bor? É, realmente. Ainda mais na câmera, parece mais ainda. Porque o meu... Quando eu olho pra paleta, o meu olho vai direto pros tons mais legais. Que são os de glitter e esses dois aqui, ó. Agora o resto eu achei meio mortinho assim. Acho que não foi uma mistura boa, sabe? De glitter com colorido, com essas cores meio sem graça. Faltou uma coisa aqui. Acho que ela tá muito fria. Mas pode ser que ela seja uma paleta fria? Eu não sei. Enfim, gente. Ó, gente. Vamos lá. Essa paleta custa de 20 a 30 reais. Eu não lembro exatamente quanto eu paguei. Provavelmente foi uns 20 e poucos. Mas, vocês estão vendo aí o insert com o swatch? Que as cores, em maioria, são muito sem graça, sem vida. Você vê a transparência, assim. Então, fica muito ao seu critério. Eu, Gabriela, não compraria... Eu comprei, né, Marcos? Eu... É... Você não compraria de novo. É, eu não compraria de novo. Só por conta de algumas cores que são boas. Que, no caso, é esta, esta, esse laranja e os glitters em si. Eu achei bem legal. Mas, a paleta, falta um negócio, né? Me fala aí, o que você achou? Essa é o meu veredito. Eu gostei do nome. Míkonos. Mas, poderia ser toda azul, meio Grécia, tá ligado? Todas as cores azuis. Grega. Verdade. Pode ser mais grega. É... Tá muito preta, tipo... Não, eu acho que eles tentaram fazer um grego aqui. Esse azul é um grego, mas faltou. Sabe o que é grego? Abre aí. Essas dois aqui, né? É, esses aí, são gregos. Branco e azul é grego. É isso que a Grécia nos deixa. Agora, a gente vai testar este primer, que é o Glow Primer. Primer iluminador. Deixa a pele radiante, maquiagem prolongada e é livre de óleo. Gente, olha a textura dele. Ele é bem grossinho e tem bastante glow. Mas, vamos ver na pele. Eu vou passar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Gente, eu tô olhando pra minha cara. Eu tô muito dog, né? Você tá parecendo aqui... Tomou um picadinho de abelha, sabe? No olho, né? Aham. Desculpa. Que ficou inchado em cima, sabe? Nossa, esse negócio acabou com a minha pele, com o meu olho. Gente, ele tem... Parece que tem ar dentro. É como se ele fosse uma textura de mousse. Quando você passa na pele... Nossa, que delícia. O Bob quer passar. Pode sentir. Pode testar. Pode testar. Nossa, ele é muito leve. É muito leve. E olha o glow que ele deixa na pele. Eu preciso ficar mais bonita nos vídeos, né? Tipo, toda acabada, mas... Olha aqui meu estado. Como que fica, gente. Não dá. Vou deixar a franja crescer. Ninguém confia mais em mim, a galera. Crescer? É. O Bob me gosta... Gente, eu cortei a franja por causa do Bob. Isso que é amor. Porque ele falava que eu me prefiro de franja. Porque eu não fico com cara de brava. Aí eu fui lá e cortei. Aham. Mas eu gosto de franja. Você não tá gostando de franja, não? Me incomoda pra maquiar. Mas, ó... Ah, pra maquiar sim. Mas aí você tira a franja da cara. Gente, ele seca rápido. Eu gostei porque a partícula é tipo um iluminador. Parece que você passou iluminador na cara. É um iluminador bem fininho. Olha que lindo que fica. Sim, isso aí é o que mesmo? É um primer. Ele é um primer, gente, que é mais pra deixar a pele radiante. Ele disse que deixa a maquiagem prolongada. Mas, assim, a gente não vai saber. Porque eu não vou ficar o dia inteiro com essa maquiagem. A gente tá fazendo aqui primeiras impressões. Já pra emendar aqui, eu vou usar o corretivo líquido deles. Eu amei essa embalagem porque é mini. E é o corretivo líquido mate 24 horas. É o Perfect Concealer. Que é alta cobertura, prova d'água e livre de óleo. E olha como que é o aplicador. Vem bastante produto no aplicador. E ele é meio curvadinho pra trás. O que eu acho que isso ajuda pra aplicar, né? Porque, tipo, ele pega o formato certinho do olho. Nossa, tem um cheirinho de... De... De talquinho. Quer cheirar, né? Fica à vontade aí pra cheirar. Gente, eu gostei da cor. Porque é uma cor que vai esconder bem minhas olheiras. E eu achei que ele tem uma cobertura boa. Só de passar, assim, porque você não vê tanto a minha pele. Mas vamos espalhar. Vamos espalhar aqui. Gente, eu gostei muito da textura dele, viu? É bem hidratante. Mas olha a cobertura, gente! Eu, olheiruda! Eu sou referência de... Quando você quiser saber se um corretivo é bom, você vem ver aqui no meu canal. Porque eu tenho muita olheira. E eu gostei muito da cobertura! Socorro! Perfeito! É, ficou bom mesmo, né? Quando você passa, ele é bem hidratante. Mas quando ele seca, ele seca um mate bonito. E é isso que eu amo nas maquiagens. Tipo assim, não fica oleosa. Porque quando a maquiagem é muito hidratante, ela tende a sair mais rápido. Então eu gosto que é um hidratante meio fake aqui, sabe? Ele dá uma aparência de hidratante, mas tá mate. E aí, dura mais também. Né? Gruda mais na pele. Olha aí, gente! Olha isso! Com a esponjinha, que geralmente tira a cobertura. Olha a cobertura desse corretivo! Vendo presencialmente, parece que tá de base. Parece! É a cor 2. No vídeo, eu não sei se vai dar pra ter essa sensação. Ai, gente! Pessoalmente, tá perfeito! Eu vou passar ele na cara inteira, porque eu não peguei base. E aí, eu vou passar aqui, ó. Nos pontos específicos. Até pra gente ter uma cobertura mais natural, porém com cobertura, sabe? Nossa, eu amei! Amei, amei! Primeiras impressões, né? Assim... Tá vendo? Eu vou concentrar ele só no centro, gente. Eu não quero meter base no rosto todo. Ah, a gente quer base? Não, corretivo. Porque aí a gente só esconde algumas coisinhas e não precisa passar muita base. A cor ficou simplesmente perfeita. O meu tom. Gente, eu tô chocada com esse corretivo. Juro pra vocês. Um esquema de usar ele é você passar, deixar ele secar só um pouquinho, sei lá. Conta uns 30 segundos, um minuto no máximo. E espalha. Ele tem uma cobertura maior ainda. Eu achei que minha pele ficou linda com ele. Ó, eu passei só o corretivo. Olha isso. Eu amei! Amei, 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 amei! Parabéns, Uni! Pena que é pequeno, né? Vou fazer o estoque desse corretivinho aqui. Gente, na Shopping tá 10 reais. Nossa! Chocada! Mas ele tem poucas cores, tá? São só 6 cores. Ó, 6 cores de corretivo. Isso que pega, né? É um negócio tão bom, baratinho, que poderia todo mundo usar, mas... Aham. Quem sabe, né? A Uni. É, Uni. A gente gosta. Se a Uni estiver vendo esse vídeo, Uni, traga mais cores desse corretivo, pois ele é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Agora, meninas, olha o que a gente tem aqui. Eu comprei porque eu falei, como assim eles lançaram um negócio pra você remover batom? Porque às vezes você passa batom, tem uns batons que são muito, né? Tipo esse. Eu peguei o meu batom da Maybelline, que ele é o batom que não sai por nada, gente. Ele é tipo uma tinta que gruda. É o Mate Ink. Ele é poderoso. Se quiser um batom que não vai sair por nada, compra esse aqui da Maybelline. E aí a gente vai testar com ele. É só a cor, né? A cor sem vida. Vou pegar um vermelho, gente. Porque esse aqui não tá bonito. Não vai dar pra ver assim, se vai sair. Não, é. Vou passar um vermelhão. Ai, gente, do nada apareceu sem maquiagem, porque eu tava sentindo falta de passar um negócio pra vocês conseguirem ver melhor a make. Ó, peguei aqui o Mate Ink vermelho. A gente vai passar. Ai, que coisa linda. Olha só. Temos uma boca vermelha. Ó. Mas tá aqui ainda. Não mostrou. Beleza, olha. Uma mão manchada, gente. Mas agora, vou pegar um lencinho demaquilante limpo, tá? Pra gente testar bem esse negócio. Ó. Sai batom, mas batom fica na boca. Vocês entendem? Ele é muito duro, ó. Tá vendo? Com lencinho demaquilante. Now, let's use this. O ruim é que você vai ficar enfiando lá, né? Vai ficar um monte de batom. Aí depois você, sei lá, acho que você tem que passar. Se você não quiser estragar seu negócio, você pode passar no dedo. Passar aqui, ó. Certo? É. Ele derrete o batom. Nossa. É tipo um cleansing de boca. Eu achei legal. Porque se você quiser tirar só o batom, um batom fortão, você fala, ah, não gostei desse batom. Você vem só com ele. Aí agora, ó. Nossa. Gente, loucura. É um cleansing de boca. Mara. Mas ficou meio tinte, né? Hã? Só a boquinha. É que eu esfreguei. Você quer beijar? Ficou meio pigmentada, né? Isso vai muito do batom, né? Porque tem batom que mancha a boca. É. Ficou... Ó, ó. Aqui eu não passei. Tá vendo? Ó. Não sai fácil. Esse batom é tipo cola. Vai ver. Gente, eu achei isso aqui muito prático. Porque por muitas vezes... Eu queria só trocar o batom da maquiagem. E me cagava toda. Assim, não que eu não tenha me cagado, né? Olha isso aqui. Mas pra tirar batom difícil... Mara. Aí você seca assim, ó. Retoca. Tch, 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 tch. Pra tirar batom... Gente, nota 10. É tipo um cleansing oil. Remove batom à prova d'água facilmente. 10. E de batom, eu comprei dois glitters da Uni. Porque... Dois batons glitters, né? Eu tava muito na dúvida. Porque eu sempre pego o dourado. Falei, vou pegar o dourado porque é minha cara. Mas também vou pegar uma outra cor, caso vocês queiram ver. Estamos aqui com elas. Temos o dourado e um prato azulado. É o Radiance Lip Gloss. Olha, gente. Por cima de um batom, né? Vou passar aqui assim. Ele é azulado. Ai, que linda! Ó. TikTok, me aguarde que eu vou trazer esse gloss pro TikTok. Gente, o cheiro. Ai, que cheiro de shopping. Cheira. Nossa, cheira. Nossa, que cheiro bom. Me trouxe uma sensação boa. Nossa. Que cheiro de shopping, cara. Sabe quando tem aquelas barraquinhas de... De pretzels. É. Não, aqueles nuts. Ah, também. Nossa. Esse é o azul, ó. Lindo. Ó. Lembra que minha boca tá cagada, tá, gente? Toda ferrada que eu arranquei o batom aqui. Gente, lindíssimo esse gloss. Agora vamos ver o dourado. Ele é bem brilhoso. O azul, ele... Nossa, esse lindo, esse dourado. Gente, o gloss é perfeito. Sabe por quê? Ele é aquele gloss... Tipo um gel. Ele não é um gloss... Eu falava silicone. Tipo um gloss silicone. Ele não faz a baba. Hum. Uni, sério. Vocês estão... Pelo amor de Deus, Uni. Faz mais marketing dos produtos de vocês. Porque são muito bons. Hum. Que delícia de gloss. Gente, ele tem a textura parecidíssima com o gloss da Mari Saad, cara. Hidratante. Amei! Gente, o único produto que eu não amei foi essa paleta aqui da Uni. Mas, ó. Eu já testei vários produtos deles incríveis. Eu tô deixando aqui na tela. Clica pra assistir que vocês vão amar, gente. Pelo amor de Deus.